A gente fala agora sobre esporte, gente. No mês passado, nós conhecemos o projeto social Pedro Arantes, que atende crianças carentes, tirando aí essas crianças da rua e incentivando-as a praticar o esporte. Elas participaram de uma competição em Campo Grande e o resultado foi positivo. A reportagem é do Israel Espíndola. Esses futuros tenistas fazem parte do projeto social Pedro Arantes, que estimula elas a terem boas notas, serem bons cidadãos pela prática do tênis. No início do mês, eles participaram do Open de Tênis para Projeto Social disputado em Campo Grande. E o resultado foi animador, como explica o técnico Eliezer. O resultado foi muito bom, porque eles se dedicaram durante uns dois meses para esse evento. No ano passado, nós estivemos lá com o Campo Grande e Três Lagoas. Esse ano foi Dourados, então a expectativa estava bem alta. E eles se preparam muito para esse campeonato. Esse campeonato para eles é como se eles estivessem jogando Roland Garros. E os troféus foram conquistados por esses meninos. O Open de Tênis para Projeto Social não conta pontos para o ranking. Mas, para essas crianças, o torneio é levado a sério. Em Campo Grande, eles participaram não só das competições, mas como também de projetos culturais, onde visitaram teatro, cinema e até o Aquário do Pantanal. Uma competição que tem um valor enorme para esses atletas. Isso para eles é muito forte. Então, cada troféu desse, cada medalha que eles trouxeram, tem um valor muito grande para eles. Então, isso aí também se torna um grande incentivo para que eles possam se acostumar para começar a disputar campeonatos estaduais e campeonatos nacionais e até futuramente campeonato internacional. O Arthur, de nove anos, ficou feliz com o título de atleta revelação. Esse troféu representa uma lembrancinha de lá, né? Muito bom ganhar ele. Jailson, de 10, foi campeão da bola verde e bola amarela. Uma conquista celebrada junto com a família. Muito feliz com isso tudo e uma surpresa para a minha mãe. O Projeto Social Pedro Arantes tem como objetivo tirar essas crianças dos riscos da violência e do mundo das drogas. Mas, como é esporte, esses três têm potencial e grande no tênis. Inclusive, já no próximo final de semana, participam de um campeonato interno para convidados valendo pontos no ranking 3 lagoense. O projeto quer apenas que essas crianças sejam bons cidadãos. Mas toda a comissão técnica está mesmo de olho no potencial delas. O Gustavo, de 14 anos, é mais um jovem atendido pelo Projeto Social que tem um potencial enorme no esporte. Campeão no Infanto Juvenil. Esse torneio foi muito bom para a gente. A gente aprendeu bastante coisa. Foi um torneio que, assim, né, foi muito bom. Gostei bastante. Estou me preparando bastante, né, estou treinando bastante. Eu vou jogar na classe C, de adulto. E aí eu tenho que me preparar bastante, né, porque como eu vou jogar contra o adulto, então é uma preparação que é muito boa. E aí eu vou jogar contra o adulto. 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 E aí eu vou jogar contra o adulto.